O Testamente foi formado em 1983 pelos guitarristas Eric Patterson e Derek Ramirez e pelo baterista Louis Clemente, lembrando que originalmente a banda se chamava The Legacy, onde também se juntou a banda o baixista Greg Christian e o vocalista Steve Zetro Souza. Derek Ramirez foi substituído por Alex Skolnik e estudou guitarra com o lendário Joyce Satriani. Em 1984 a banda lançou uma demo com o Zetro nos vocais. Após a saída de Steve Zetro Souza para se juntar ao Exodus, a banda trouxe Joe Kibili para os vocais. Em 1987, enquanto a banda gravava o seu primeiro álbum em Nova York, a banda foi forçada a mudar seu nome para Testamente, o nome dado por Billy Milano, vocalista da banda de Hardcore, Monde e também da banda de Crossover ou Sold, pois a outra banda tinha os direitos autorais sobre o nome The Legacy. Sendo assim, meus amigos, o primeiro álbum do Testamente é lançado em 1987 pela Megaforce Records, é o clássico The Legacy. Este disco é considerado até hoje um álbum clássico pelos amantes de Thrash Metal. Nessa época, o Testamente obteve fama imediata na cena do Thrash. A banda melhorou a sua divulgação embarcando para uma turnê nos Estados Unidos e também pela Europa, junto com o Antrax. Sem sombra de dúvida, uma excelente estreia. Sem perca de tempo, no ano seguinte, em 1988, lançado o segundo trabalho de estúdio da banda, The New Order. Sem sombra de dúvida, foi uma continuação do disco anterior. Neste mesmo ano, a banda fez sua primeira aparição no Monsters of Rock, na Inglaterra. Este segundo álbum, sem sombra de dúvida, um grande clássico da banda. E após outra turnê mundial, para divulgação deste segundo álbum, a banda entrou em estúdio para gravar o terceiro trabalho. Lançado em 1989, Prax, What You Preach. Este grandioso álbum tem letras que se focam mais em assuntos como política e corrupção, em vez de falar de temas ocultos e obscuros, como foram nos dois primeiros álbuns. Este álbum foi bastante popular na época, alcançando a marca de 400 mil cópias vendidas e acabou sendo notado pela MTV norte-americana, que passava diretamente o clipe da faixa título com frequência. Já em 1990, a banda lança seu quarto álbum de estúdio, Souls of Black. E nesta mesma época, a banda participou do festival Clash of Titans, ao lado de Slayer, Margareth e Suicide of Tendency, em 1991. Também foi lançado o videoclipe para a faixa See Between The Lines. Já em 1992, o Alex Skolnik afasta-se da banda temporariamente para fazer uma turnê com o baixista de jazz, Straight Hum, mas retorna e começa a escrever músicas para o novo álbum da banda que seria lançado em 1992. Este novo trabalho se chamaria The Ritual, um álbum bem diferente dos anteriores e com menos influência no thrash. Alex Skolnik sentia-se frustrado pelas limitações da banda e abandonou para formar a sua própria banda, chamada S-Beat E. Mais tarde, ele se junta ao Savateich. O baterista Louie Clemente logo se desligou da banda para fixar-se em uma carreira não musical, mas estável. Enquanto isso, Eric Patterson e Chuck Billy queriam que o testamento ficasse com uma sonoridade mais thrash metal novamente. Assim ocorreram mudanças entre 1993 e 2004. Em 1993, o Alex Skolnik e o Louie Clemente foram temporariamente substituídos. Uma dessas substituições foi uma bateria com a entrada do Paul Bostoff da banda Forbidden. Esta formação lançou o EP ao vivo, Door to the Apocalypse City. Logo após este lançamento, Paul Bostoff juntou-se ao Slayer. Já em 1994, foi lançado o álbum Low, que contava com Joey Tempesta na bateria e James Murphy na guitarra. Low é um álbum que mescla influências mais pesadas do groove metal, sendo também bastante diferente de todos os álbuns anteriores. Depois da tournée, que ocorreu entre 1994 e 1995, Greg Christian e James Murphy deixa a banda. Em meados de 1996, Chuck Billy anuncia que ele e Eric Patterson e Greg Christian, em conjunto com o baterista Chris Contos, saído da banda Machine Head, mudaria o nome da banda para Dog Faces God. A ideia não deu certo, a banda continuou chamando-se Testamente. Lembrando que nesse período também, Chuck Billy tentou uma vaga no Sepultura. Vocês conseguem imaginar o Chuck Billy no Sepultura? Consegue imaginar o Chuck Billy cantando qualquer canção ali do álbum Against? Pois é, por muito pouco, Chuck Billy não foi o novo vocalista do Sepultura naquela época. O próximo álbum do Testamente saiu em 1997, é o Demonic. Um disco que divide opiniões até hoje. Eu particularmente gosto desse disco. Em Demonic, o Testamente ganha uma sonoridade bem mais próxima do Death Metal. Neste álbum, Eric Patterson toca ambas as guitarras. Dereck Ramirez volta à banda para tocar o baixo e Jenny Hoagland entra para tocar a bateria. Já em 1999, Jenny Hoagland parte e James Murp volta para o lançamento do álbum The Get Ringer, que incluiu nomes de peso em sua execução. Como o baixista Steve D. Giorgio, ex-membro do Death. E David Lombardo, batera original do Slayer. Reunião e novos discos. De 2005 pra cá, foi anunciado que o Testamente faria uma turnê de reunião em maio de 2005, apenas na Europa, com a formação original. Após o sucesso das primeiras apresentações de reunião, o Testamente anunciou mais datas nos Estados Unidos, Europa e Japão com a formação clássica. No início de 2008, o Testamente lançou o disco The Formation of Domination. O disco é um resumo de toda a carreira da banda misturando o thrash metal clássico dos primeiros discos com o death metal na fase do Demonic. E alguns elementos novos, com alguns compassos complexos. Ao meu ver, de 2008 pra cá, o Testamente só tem lançado discos incríveis. Vale a pena acompanhar essa nova fase da banda. Só disco bacana. E em julho de 2012, o Testamente lançou seu décimo trabalho de estúdio, o ótimo Darks Roots of Earth, que foi muito bem recebido pelos fãs e pela crítica especializada. E para divulgar o novo material, a banda entrou em turnê com o Antrax e o Death Angel. Tanto que em maio de 2013, o Testamente passou pelo Brasil em turnê conjunta junto com o Antrax, em um show épico. A banda anunciou na época de publicação do Darks Roots, que se o disco fosse bem recebido, eles com certeza iniciariam uma nova gravação de um novo álbum. Com o resultado da turnê, a banda lançou em outubro de 2013 CD e DVD ao vivo, Darks Roots of Thresh, com uma apresentação gravada em Nova York. Em janeiro de 2014, foi anunciado que Greg Christian deixou o Testamente de novo. Steve DeGeorge retorna ao grupo para substituí-lo e acabou se envolvendo nas gravações do próximo disco. Contudo, os integrantes realizaram a gravação do novo disco entre abril e junho de 2016. E em agosto foi anunciado o décimo, primeiro álbum de estúdio dos americanos, com o título, The Road of the Sneaker. Excelente trabalho da banda, que vale a pena ouvir, trazendo aquela sonoridade característica do thrash metal. E o mais recente trabalho da banda foi lançado em 2020, o Titans of Creation. Este disco sem sombra de dúvida é um dos melhores que a banda lançou. O que o Testamente vem fazendo de 2008 para cá não é brincadeira não, só discos de qualidade. E este último trabalho, o Titans of Creation, sem sombra de dúvida, é uma grande obra. O Testamente está envelhecendo muito bem, é um disco melhor que o outro e com turnês bem-sucedidas, ótimos hits e excelentes composições. É uma banda que vale a pena ouvir, vale a pena ter os discos. Lembrando que os álbuns do Testamente estão saindo no mercado nacional. Os primeiros álbuns estavam fora de catálogo e recentemente estão sendo relançados. Então toda a discografia do Testamente pode ser encontrada no mercado nacional, inclusive os últimos trabalhos da banda e os primeiros também. O Testamente é sem sombra de dúvida um grande titã do Thrash Metal americano. Uma banda excelente que vem fazendo um som de qualidade e um público fiel a cada concerto. E vocês, o que acham do Testamente? Qual o seu álbum preferido? Qual sua música preferida? Utilize os comentários para falar desta excelente grande banda de Thrash Metal americano. Este é o quadro Descomentando. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!